O ônibus da justiça vai percorrer os bairros da cidade, levando atendimento e também solução. O Israel Espíndola tem informações pra gente. Desde a última quinta-feira que o ônibus da justiça itinerante começou a visitar os bairros de Três Lagoas, levando atendimento gratuito para a população nas questões judiciais. A ideia é agilizar os processos de pequenas causas, como explica a conciliadora do TJMS, Elisa Lopes. O objetivo da justiça itinerante aqui em Três Lagoas é, na verdade, facilitar o acesso à justiça à população trislogoense. Então, ao invés de ir ao fórum, ajuizar uma demanda, levar todo aquele tempo, você tem a facilidade de ter um ônibus da justiça itinerante no seu bairro e ali você pode levar a sua demanda, levar a sua preocupação e já sair com a solução ali mesmo do ônibus, já sair com as próprias sentenças do ônibus. Quais causas são atendidas na justiça itinerante? Causas que envolvam, causas cíveis que envolvam até 40 salários mínimos, então, ação de cobrança, indenização, acidente de trânsito, problema de vizinhança. Então, tudo isso pode ser levado até a justiça itinerante. O que mais é atendido? Direito de família. Então, reconhecimento de união estável, reconhecimento de união estável e conversão em casamento, dissolução de união estável, guarda, investigação de paternidade, regulamentação de visita. Tudo isso é atendido pela justiça itinerante. Desde a última quinta-feira, o ônibus da justiça itinerante está percorrendo os bairros de Três Lagoas, oferecendo o serviço judiciário de graça. Mas não é só aqui em Três Lagoas, não. Este ônibus também irá no distrito de Arapuá e também no município de Selvíria. Vale lembrar que o atendimento acontece sempre às quintas-feiras, das 7 às 11 horas. Por isso, é importante que você anote o dia em que o ônibus estará no seu bairro. No dia 3 de fevereiro e 17 de fevereiro, no bairro Vila Alegre, na Escola Municipal Joaquim Marques. No dia 10 de fevereiro e 24 de março, no bairro Nova Vorada, na Escola Nelson Custódio de Oliveira. No dia 17 de fevereiro e 31 de março, no Parque São Carlos, na Rua Irmãos Kamesh. No dia 24 de fevereiro e 7 de abril e 26 de maio, no município de Selvíria. E no dia 10 de março, 14 de abril e 2 de junho, no distrito de Arapuá. Bom, o público tem tido um feedback muito positivo. Mas nós temos sido procurados mais para passar a orientação. O pessoal está tendo o primeiro contato com a justiça itinerante. E nós estamos abertos. Nós estamos lá todas as quintas-feiras, das 7h às 11h, aqui em Três Lagoas. E também no distrito de Arapuá e em Selvíria, das 8h30 até as 11h30. E o público tem tido, assim, um feedback positivo, principalmente no Jardim Morumbi, que as pessoas não sabiam que poderiam levar essas demandas até a justiça itinerante. O ônibus é dividido para que cada ação seja atendida de forma restrita e com privacidade. A conciliadora ressalta que, na maioria dos casos, as pessoas saem do ônibus com a sentença em mãos. É importante que o cidadão leve todas as documentações para comprovar suas alegações. A conciliadora avisa que não é preciso fazer o agendamento para ser atendido. Não precisa de agendamento, tá? Vocês podem comparecer nesses horários que eu disse, das 7h às 11h, às quintas-feiras, em Três Lagoas, conforme o calendário semestral em cada bairro. O próximo bairro é no Vila Alegre. Não precisa de agendamento, é só levar toda a documentação que vocês entenderem pertinente para o ajuizamento daquela ação.